Querem falar de outras coisas. Esse é o ponto. O branco, pra entender isso também, vai demorar um pouco. A minha intenção não é trampar pra ninguém, é trampar pra mim mesmo, porque ficar trampando pros outros é uso. Tô puxando o óleo, entrando no sedão, trampando pra caralho, sabe? Pra ficar ouvindo merda dos outros. Inseguro e, tipo, achando que não vai dar certo nesse momento, tá ligado? Tenho merreca de grana, cuzão. Tenho 15 reais de parro. Nem isso. Eu sou a minha própria embarcação. Se você é de lugar nenhum, sobra, sobra, sobra. Sou minha própria sorte. Olha essa zoa, cheia de sangue, de cocaína. Eu tô posado na minha insônia, tô dopado de cafeína. Tô pensando na heroína, aqui na cena, na Babilônia. Chapa, eu te beijar, mas não sei como funciona. Reflito, mais um tiro na rua e eu escuto. Quantas vezes doana, ainda vou ter que sentir luto. Lucifer e Jesus, esse pai é um só maluco. Tirando pra nossa cara, enquanto Deus joga truco. Eu me tornei MC contra a adição na cidade. Claro pra trampar na biqueira, o escuro pra faculdade no impasse. Se guardou como as banana no campo, racismo sei pelas mentes. O Neymar fala que é branco. Isso é Brasil, nada tem que ser coerente. Os black bloc de ontem e agora up. Bem, eu fiz um filme na mente. Claro que não tem sentido, era tipo Mad Max. Na direção Tarantino, cenário grandioso. Tanto infelicidade, a imperatriz. Engrupida com os like, entra aqui pra vocês ver. Se entende o que eu sinto, sou minotauro maldito. Do meu próprio labirinto, SP Walking Dead. Perceber, os menores chapa na droga e não tem livro pra ler. Eu sou a lenda daqui. Ando caçando meus pares, já trombei vários zumbis. Nenhum era dos palmares, mas se o que não mata faz mais forte. Quantas vezes eu quase morri. Eu desejo pros picos boa sorte. Se forem jogar contra mim. Se o que não mata faz mais forte. Quantas vezes nós quase morreu. Ori, a bússola do sagrado que nasce com cada indivíduo. Eu sou demais porque tal da minha própria casa. Na rua não existe dia, eu sou caçador. E a casa desarmado na madruga, mãe, me dê a benção. Vejo tanta maldade em tudo, parece doença. O crime é indecência, sem prova de inocência. Ando no corredor da morte, aguardando a sentença. Pente, usa sua inteligência. De cada dez, chega a do seu. Nove, não quer que ser benção. Sem nação, miserável, eu me sinto um curdo. Na cidade que não tem amor, e nós ainda sente orgulho. Sonha bem mais do que geral, espera me tornar arrogante. Forasteiro na minha própria terra, imigrante. De onde eu sou, onde eu estiver. Não lugar, testa minha fel. Sou Fresh Prince em Belém, só que aqui o jazz é branco. A Cilar e São Cleo, seu nome sinto em casa. Imagina os dois destinos. Eu vi por fim no paraíso em que os porco reina. Tio, vi tão frio. A alma queima, vamos ser firmes mesmo que o chão crema. Deus fala demais, e a postura não sustenta nas mentes pequenas. Eu só sinto claustrofobia, mas me encaixam nas suas conchas pretas. Ali eu sinto o céu, tipo torre de Babel. É demais, chacarraide. Temos em galanhar o céu. Descobri que sou anjo, não me prostro mais. Comigo não, comigo nunca mais. Descobri que sou anjo e lá em cima vi o Matamantiga. Um salve alquimista, não confundo humildade com submissão. Eu ouço tudo e pretendo me manter de pé. Não confundo humildade com submissão. E não recuo à frente a qualquer um que te quer. Mô, essa cidade me pedia antes. Eu não percebia, daí fiz um amoroso. Mô, sempre senti um aperto no pescoço. Um mundo é no meu castelo, São Paulo é meu telabouço. Eu tô em fuga, já me empunga, tem mil treta. Eu sou mil truta, eu sou mil corpos em fúria. Fio na nuca, pele escura, não caibo nas viatura. Pode derrubar meu corpo, minha alma não captura. Se o que não mata faz mais forte, Quantas vezes eu quase morri? Desejo pros bicos boa sorte, Se forem jogar contra mim. Se o que não mata faz mais forte, Quantas vezes nós quase morri? Desejo pros bicos boa sorte, Se forem jogar contra o meu. Se o que não mata faz mais forte, Quantas vezes eu quase morri? Desejo pros bicos boa sorte, Se forem jogar contra mim. Se o que não mata faz mais forte Quantas vezes nós quase morreu Desejo pros picos boa sorte E eu sou a minha própria vacação